Na fazenda São Francisco tem dor maruco, eu não matei um, eu vou matar outro Eu na fazenda São Francisco tem dor maruco, eu não matei um, eu vou matar outro Eu na fazenda São Francisco tem dor maruco, eu não matei um, eu vou matar outro Eu na fazenda São Francisco tem dor maruco, eu não matei um, eu vou matar outro Eu na fazenda São Francisco tem dor maruco, eu não matei um, eu vou matar outro Eu não matei um, eu vou matar o outro